Nós falamos de dia 2 de dezembro, estávamos mais preocupados com os voos intercontinentais, esse seria seguramente a pior das soluções para o aeroporto de Francisco de Sá Carneiro, nessa altura eu falei no assunto. Felizmente essa, pelo menos para já, não se verifica esse risco, ou seja, nós tivemos uma reunião com a TAP há umas semanas atrás com o Conselho de Administração, eles vão manter esses voos intercontinentais, mas ao mesmo tempo vão desaparecer os voos de médio curso para o aeroporto de Francisco de Sá Carneiro. A explicação que não tem a ver com a substituição de frota, com os velhos aviões da PGA que vão ser desativados, mas naturalmente vemos isto com alguma preocupação e estamos a tratar neste momento de encontrar soluções, estas soluções só podem ser encontradas de duas formas, ou através de serviço público, mas o serviço público só faz sentido se a TAP não for privatizada, ou através do mercado, e através do mercado nós já tivemos e tive ontem em Madrid uma reunião com o operador, por exemplo, no sentido de garantir a ligação Milão Malpensa, que é seguramente a mais importante das que vão desaparecer. Nós precisamos para o turismo de negócio, mas também para os negócios, precisamos de continuar a ter companhias que atuam nos principais aeroportos europeus e que garantem a frequência desses mesmos voos. E, portanto, a TAP desaparecendo do médio curso, naturalmente nós precisamos de encontrar e o mercado com certeza que tratará desse assunto. Quando nós percebemos que a TAP abandona o médio curso do Porto e começa a operar, nomeadamente uma linha Vigo-Lisboa, o que isto quer dizer é que se confirma aquilo que nós na altura chamamos a atenção no modelo de privatização, é que a TAP só vai ter um hub que é Lisboa. Aliás, nos últimos anos a administração da TAP tem no feito. Resulta que nós vamos ter menos Interlanda, ou seja, havia para os nossos voos intercontinentais a partir do aeroporto Francisco de Sá Carneiro, nós precisávamos do médio curso, porque havia passageiros que vinham Roma, Porto, Porto, Rio de Janeiro, ou que vinham da Galiza, de carro, ou com os transportes que estavam disponibilizados para o Porto e aposavam o aeroporto Francisco de Sá Carneiro. A TAP, ao montar uma ligação de Vigo para Lisboa, o que está a dizer é que quer que os passageiros da Galiza viajem para África ou viajem para a América Latina, nomeadamente para o Brasil, através de Lisboa, evitando o aeroporto Francisco de Sá Carneiro. É uma decisão estratégica de um operador privado. E, portanto, como digo, sendo a TAP privada, nós teremos que encontrar formas de resolver o assunto através do mercado. Mas agora há uma questão. Parece que este governo diz que não quer privatizar a TAP. E se não quer privatizar a TAP, então volta a ser uma questão de interesse público. E então teremos que perguntar se o interesse público é apenas Lisboa. Espero que se agora houver uma reversão da privatização, que desta vez, pelo menos, se tivermos que ficar com a TAP, com todo o bónus que é para nós contribuintes ficar com a TAP, ao menos que sirva ao país todo, porque se não, então não vale a pena. Então mais vale dizer na TAP que a TAP é privada, opera onde quiser. A TAP abandona o porto e o porto abandona a TAP. E abandonar a TAP quer dizer fazermos outras opções e escolhermos outros âmbitos. Em vez de viajarmos por Lisboa, podemos viajar por Madrid, podemos viajar por Frankfurt, podemos viajar por Roma, podemos viajar por onde nós quisermos e encontraremos outras soluções. Aquilo que a TAP me disse nessa altura foi que iriam manter os voos intercontinentais para São Paulo, Rio de Janeiro e Newark, que iriam ter uma ligação, uma ponta aérea a Lisboa com os novos aviões que iriam comprar com uma ligação aérea de hora a hora e que estavam a admitir reduzir o número de voos para destinos europeus. Como é evidente, eu disse que é melhor para o Porto que assim não seja, mas se a TAP quiser fazer isso, aquilo que eu digo é assim, é mais fácil para nós encontrar um operador privado alternativo para Milão ou para Bruxelas ou para Roma do que encontrar para Newark ou para o Rio de Janeiro, porque aí, como se sabe, a operação não é livre, tem a ver com acordos entre Estados. Nós não podemos encontrar, não podemos impedir ali a Ryanair, olha agora montem um voo para São Paulo. Isso não é possível, não é possível porque depende dos acordos entre Estados. Agora, já relativamente a Bruxelas ou a Roma, é bastante mais fácil. Me parece, neste momento, é que devemos centrar esta discussão política na questão do que é que vai suceder à TAP. Porque é diferente se ela for privada ou for pública. Se ela for privada, nós já sabemos o que é que vai suceder. Mas se ela for pública, também não nos interessa que seja pública a fazer aquilo que tem feito. Não nos interessa. Muito obrigado. Porque não nos serve, objetivamente não nos serve. Pode ser muito interessante para Lisboa, para nós não nos serve. E aí, vamos lá. Tchau. 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 E aí